Não obstante da tendência de uma diminuição de novos casos, o número de mortes está a aumentar em África, frisou o Centro para Prevenção e Controle de Doenças da União Africana. O responsável adiantou que a taxa de letalidade associada ao novo coronavírus em África aumentou de 2,6% para 2,7% na última semana e que 21 países do continente têm agora taxas de letalidade acima dos 2,2% da média mundial de mortes por Covid-19. Até o momento, Cabo Verde não faz parte desta lista. A nossa taxa de letalidade global neste momento está em 0,96%, o que tem-se mantido naquilo que tem sido a taxa de letalidade ao longo da evolução da pandemia nos últimos tempos. No entanto, o continente africano já contabiliza 3,8 milhões de casos desde o início da pandemia, resistendo também uma taxa de recuperação de 89%, o que equivale a mais de 3,4 milhões de doentes que sobreviveram à doença. África do Sul, Marrocos, Tunísia, Egito e Etiópia mantêm-se como os países mais afetados até o momento pela pandemia. À A. 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 A A. A. A.